Senhoras e senhores, espero que vocês estejam se divertindo. Ele é um cara muito, muito, muito talentoso, um cara muito engraçado. É o meu amigo, é o meu brother. Com vocês, Nando Viena! Amém, senhoras e senhores! Eu gosto muito de contar a coisa que eu vivo, sabe? Eu aprendi uma coisa agora com 32 anos, eu aprendi um negócio que eu queria até passar pra vocês, que não tem nada que dá mais prazer na vida, nada que dá mais prazer. Nenhuma droga que você usar vai dar mais prazer. Nenhuma viagem que você for, nenhuma comida, nada, nada dá mais prazer do que tu encontrar a tua ex-namorada e ela tá gorda. Ah, dá uma energia boa, não sei o que que é. Você nem quer nada, você é um mendigo, a sua vida deu toda errada. Mas você olha e diz, eu venci! É! Porque eu tô solteiro faz 8 anos que eu tô solteiro. Porque a gente termina um namoro e acha que vai transar pra caralho. Mas a vida essa danada, não tá nem aí pro teu planejamento. Não, sério, fazia tanto tempo que eu não transava, tanto tempo que eu não transava, que a camisinha da minha carteira tava pegando amizade com o CPF já. Não, eu tava batendo tanta punheta no banho que eu não podia ver um ralo que eu ficava de pau duro, juro pra você. Desesperador, porque a mulherada, eu não sei o que que é que tem na minha vida, que a mulherada me quer muito pra amigo, entendeu? Ela faz umas perguntas. Esses dias uma amiga minha me perguntou assim, Nando, é legal falar durante o sexo, por exemplo? Eu disse, pô, legal, perguntava, vou até falar com vocês mulheres. É legal, é. Mas tem umas coisas que se diz, tem umas coisas que não se diz. Porque às vezes a gente tá lá dando tudo de si. Não, dando o nosso melhor, se esforçando ao máximo. Tá lá, é. Que assim que eu me esforço ao máximo no caso, é assim, sensualizando e me esforçando. Aí ela fala assim, vai. Eu disse, ó. Vai é legal, vai. Pô, eu tomei um vai do nada. Aí ela fala assim, eu tô a ser... Eu sou um tigrão nessa porra aqui. Aí ela fala, põe tudo. E tu, cara, tá tudo. Como assim? Menosprezando o meu pau na minha cara. Porque espera eu sair, entendeu? Isso é falta de educação, isso. Não, porque todo mundo sabe que o homem, todo mundo sabe que o homem é malandro, que ele tira tudo e põe de novo, que parece que tem o dobro, né? Que dá vontade de pegar a distância, eu vim correndo ali uma bimbada, só pra deixar de ser otária e avacalhar. O que vocês, mulher, colocaram o padrão do homem que cês querem num patamar que eu não consigo alcançar. O que cês querem é uns caras que não tem... Eu tava vendo aquele filme antigo do Superman, a Lois Lane no filme, ela já tá ligada com o Superman ao Clark Kent, ela já tá ligada. E ela tá com uma dúvida, se ela casa ou não com o Superman. Que porra de dúvida é essa, Lois Lane? O cara é o Superman, não tá bom pra tio o Superman? O maluco voa, Lois Lane. Se ele não tá bom, o que que sobrou pra mim ter um palio? Casa com essa pessoa, pelo amor de Deus. Sabe o que? Nós homens, a gente tem um problema muito grave, que as mulheres não sabem disso, e eu vou comentar, que a gente não manda muito no nosso pinto, né? A gente não tem controle dele, assim. Tanto que a gente brocha. Se eu mandasse, eu não brochar, né? Porque a menina tá te esperando e tu tem que convencer teu palco que tu quer trepar. Isso é um absurdo, né? Parece que tá chamando um amigo pra sair. Vamos lá, velho! Vai ser legal! Ele olha lá. Fica pela cueca hoje. Hoje eu tô caseiro, hoje eu tô... Porque é muito triste quando ele levanta e ele não queria estar lá naquela hora, entendeu? Parece que ele levanta aquele jeito meio com má vontade, parece que tá sonâmbulo, parece que tá acordando teu pai que tem ladrão na sala, ele vê meio assim. Só gordinho, sabe? Textura de um papelão na chuva, não parece um papelãozinho na chuva. Parece bolacha de champanhe no pavê. Aí nós homens, a gente tem um problema muito grave, porque o ônibus é uma coisa muito do dia a dia da gente pegar o ônibus e o ônibus foi projetado pra fuder com a gente, porque ele foi projetado milimetricamente pra você estar sentado e o pau do cara que tá em pé fica no teu ombro aqui, você viu isso? Tu passa a viagem toda aqui, fazendo pilates, fazendo pilates, que isso? Só que tem neguinho que é mais alto, te ligou nisso, né? Que aí é tenso, rapaz. Aí é fact family aqui, aqui, ó. Não, não, olhou pro lado, distraiu o ônibus, fez uma curva, tu volta com o caralho no nariz da pessoa que nem se apresentou. E a gente corre o risco muito grave de direção indesejada nos lugares que a gente não quer, tipo, sabe? Fica um pouquinho, passa uma gostosa, tu, ativa. E tem um tipo de direção que é muito particular, que os homens sabem, é isso que eu queria falar, que os homens sabem das mulheres não, que é um tipo de direção que é aquela que, os homens estão ligados, é aquela que o punho da gente ele começa a mexer e ele vem subindo, 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 puxando junto um pentelho que tá preso lá na base. Sabe essa? E o pinto em verbo e o pentelho não rebenta, o pentelho? Que é de aço o pentelho, eu não tava ligado, que é de aço, que faz um contrapé fodido na tua virilha, que não dá nada por um cabelo, mas tira da tua virilha que tu tem uma VC na sua perna. O homem põe a mão no bolso pra tentar disfarçar, aqui entra, fica a mão aqui na cara que tá mexendo no palmo, entendeu? Parece que tá montando um cubo mágico na cueca, aqui, que eu não sei. Acho que eu fico por aqui. Muito obrigado, senhoras e senhores, fiquem bem. Tchau, senhores. Muito obrigado. Fico feliz porque... Fico muito feliz de fazer esse negócio que a gente faz aqui, principalmente quando vem uma plateia tão afudei quanto vocês. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.